Rapaziada, como que eu fiz um vídeo do Messi, do Leandrinho Messi, agora eu vou fazer um vídeo sobre o Cristiano Ronaldo, cara, mano, que jogador incrível, que jogador fantástico, uma coisa que eu acho que o, uma lição que o Cristiano Ronaldo vai deixar pro mundo é assim, mano, além do jogador esforçado, do cara foda, o cara teve uma carreira fantástica, bateu de frente em muitos momentos com o maior, com o segundo maior jogador da história, que é o Leandrinho Messi, foi ali pau a pau, na minha opinião, o Cristiano Ronaldo é o terceiro maior jogador da história, ficando apenas atrás de, né, de Leandrinho Messi, do Pelé em primeiro lugar, aí depois Leandrinho Messi, aí depois Cristiano Ronaldo, sei que muitas pessoas vão achar o Ronaldo Fenômeno à frente, só que o Ronaldo Fenômeno teve muita lesão, né, galera, e tipo assim, eu acho que isso acabou atrapalhando um pouco a carreira dele, só que, cara, o Cristiano Ronaldo deixa uma lição muito foda pra, pra todo mundo, tá ligado? Que é assim, mano, se você não tiver o talento, não tiver, assim, nascer com aquele dom igual foi o Messi e o Pelé, cara, você pode conquistar isso através do esforço, tá ligado? E o Cristiano Ronaldo mostra que, mano, o esforço você vai poder chegar no topo, tá ligado? Até mesmo passando com pessoas que nasceram com o talento natural, por exemplo, o Ronaldinho tinha um talento natural, você imagina o Ronaldinho com a cabeça que o Cristiano Ronaldo tem. Mano, quantas Copas do Mundo o Ronaldinho tinha ganhado? Quantas bolas de ouro o Ronaldinho tinha ganhado? Teria ganhado 10 bolas de ouro fácil. Então assim, mano, o Cristiano Ronaldo é a prova viva do que o esforço muitas vezes vale mais que o talento, tá ligado? E fora as coisas incríveis que esse cara havia feito, tá ligado? As noites incríveis de Cristiano Ronaldo. Ninguém vai esquecer aquela novidade que ele foi aplaudido por duas torcidas, tanto a torcida do Real Madrid quanto a torcida da Juventus. Ninguém vai esquecer as vezes que ele, tipo, mano, batia de frente com o Messi no El Clásico e ninguém vai esquecer aquela comemoração de eu tô aqui, tá ligado? Tanto que deve ser a comemoração mais feita hoje em dia. É, vale lembrar também que ele no início de carreira, aquele zibra que ele dava, aquela loucura que ele fazia era muito foda. Depois ele foi meio que se moldando pra ser um jogador que mais tem número do que, tipo, firula em campo. E cara, como esse cara foi um jogador fantástico, infelizmente nós tá vendo o fim da era dele. Você vê que até hoje quando ele perde, ele chora, fica puto dentro de campo, fica revoltado. É um cara que, mano, ele nasceu pra vencer. E cara, tipo assim, como esse cara é meio que, sei lá, mano, ele é meio que psicopata pelo que ele faz, tá ligado? Ele quer vencer, 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 vencer. O cara bateu todo tipo de recorde possível que você imaginar, o Cristiano Ronaldo já bateu, mano. Ele já bateu o recorde de maior atireiro da Champions. Tipo, 800 gols pelo Real Madrid na carreira, acho que 600 gols pelo Real Madrid. O cara bateu o maior atireiro do Mundial, o maior atireiro da Euro, o maior atireiro de seleções. Cinco bolas de ouro. Uma bola de ouro foi roubada dele, tá? A sexta bola de ouro que deram pro Modric, pro Modric, roubaram dele. E cara, só não vai ganhar a Copa do Mundo porque nasceu num país bem, assim, futebolisticamente falando, um país fraco. Muito fraco. Então, acho que a única coisa que ele não vai conseguir fazer na sua carreira fantástica é nem uma bola de ouro. É uma pena que por muito, por, assim, muitas vezes ele vai ficar pra trás, né, mano, quando for comparado com outros grandes jogadores. Só o fato dele não ter Copa do Mundo, vão querer colocar ele lá pra trás, né? Só que na minha opinião, mano, ele é o terceiro maior jogador da história, sem dúvidas nenhuma. Na minha opinião, tá? Só ficando atrás do Pelé e do Messi. Pelé em primeiro lugar, tá? Só pra deixar claro. E cara, o Cristiano Ronaldo, de verdade, mano, acho que é um cara, tipo, sei lá, mano. O legado que ele e o Messi deixou vai ser fantástico. Igual eu falei no vídeo do Messi, antigamente nós via jogadores por 10 anos no margem. 3 bolas de ouro, os caras levou um nível pra, tipo assim, os caras aí levou um nível, mano. Vocês já pararam pra pensar que se não tivesse o Cristiano Ronaldo, o Messi ia ter mais 5 bolas de ouro, fácil? Então, cara, o único cara que foi capaz de, tipo assim, disputar e ganhar do Messi foi esse cara, mano. É, mano, é fantástico, cara, o Cristiano Ronaldo, de verdade, mano. É o, é o, é o, entre ele e o Messi, eu sempre gostei mais do Cristiano. Eu sei que o Messi, assim, na questão de talento natural, tem mais talento natural, mas eu sempre gostei da personalidade do Cristiano Ronaldo. Acho que ele não é à toa que ele é o cara que tem mais seguidores do mundo, né, mano? Ela tem 400 milhões de seguidores, tipo, é bizarro isso. Acho que o próprio Instagram teve que usar os boots lá na conta do Instagram pra poder crescer um pouco a conta, porque senão, mano, ele ia ter mais seguidores que o próprio Instagram, tá ligado? Isso é um absurdo, mano. Esse cara, acho que o legado dele vai ser eterno. Ainda tá em outro nível, ainda tá destruindo na Arábia, jogando, é, fazendo o que ama, tá ligado? Sendo o cara que mais, o primeiro a chegar e o último a sair, é o que os jogadores sempre falam dele. Que mesmo ele, tipo, assim, sendo o Cristiano Ronaldo, ele é o primeiro a chegar, o último a sair. Se o time dele perde, ele chora, fica revoltado em campo e isso, não quer vencer sempre. E vale lembrar que a professora dele falou, né, que ele não ia ser ninguém, né, que o futebol não ia dar nada pra ele. Imagine se o futebol tivesse dado alguma coisa pro Cristiano Ronaldo, né? Não deu nada, não. Acho que é por isso que a gente tem que seguir os nossos sonhos, né, família? Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, galerinha. Valeu. Sejam bem-vindos ao canal Comenta aí, GM. Eu sou Lincoln GM e junto com meus amigos Gabriel Alves e Diego Araújo, eu criei esse canal com o intuito de, mano, fazer um monte de conteúdo da hora. Aqui você vai encontrar de tudo. Então, cara, já se inscreva no canal, deixe seu likeão. E o que você tá esperando? Vai lá assistir algum vídeo. Tchau.